Venho da terra assombrada do ventre de minha mãe Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui Eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada saltou-me no rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não prestem, nem barás que não acompanham Nem forças que me molestem, correntas que me detalham Quero eu, quero eu e a natureza Que a natureza soube E as forças da natureza nunca ninguém as dançam Com licença, com licença Com licença, com licença Que a natureza se fez ao mar Que a marca se fez ao mar Não há poder que me vença Mesmo o mundo que me vença Mesmo o mundo que me vença Com licença, com licença Que a natureza se fez ao mar Com licença, com licença Que a natureza se fez ao mar Com licença, com licença Com licença, com licença